Aí galera, agora com vocês aí a música da Pitty. Como eu falei pra vocês, vai ter um pouquinho de tudo. Então já tá começando a partir pra um rock aí. Então o Pitty aí pra vocês. Então a música vai ser A Minha Vida. Eu procuro afundar e perseguir os meus sonhos, mas a realidade me vem depois. Mas em aquelas que eu planejei, eu quero sempre mais, eu quero sempre mais, eu quero sempre mais de ti. E estou hoje, estou tão triste, porque querer estar tão longe de poder, de quem eu quero estar tão longe. Então a música da Pitty tá aí, vamos treinar. Tá? Aquelas puxadas ali que tem pra Fá, elas não são tão difíceis de fazer se a gente prestar bem atenção no ritmo. O ritmo é o nosso conhecidão, dois pra baixo, dois pra cima, pra baixo, pra cima. Então o que a gente tem que cuidar ali quando está fazendo esse ritmo? Quando a gente vai fazer essa puxada pra Fá e Sol, a gente vai manter o ritmo, ele vai ficar ali, né? Eu quero sempre mais, né? Então ali, a gente faz a batida e a gente só dá uma parada no Fá, e quando retoma pro Sol, a gente retoma a batida também. Tá? Não é tão difícil, eu vou fazendo devagarinho, o Fá é um acorde também complicadinho, que é pestana, mas vamos estudar que dá certo. Valeu, galera!